Os moradores disseram, gente, que os jovens baleados foram atingidos por criminosos que estavam em um carro. Só que depois eles deram uma outra versão. Que caso é esse? Vamos relembrar, roda aí. Esse aí é só um dos vestígios deixados no local do crime. Foi nessa avenida principal do bairro Eldorado, na Serra, que dois jovens foram assassinados a tiros. Assim que ouviram os barulhos dos tiros, os moradores logo acionaram a polícia militar e quando os PMs chegaram aqui, pessoal, aqui no local do crime, encontraram o primeiro jovem caído nessa calçada que divide a rua. Esse jovem já estava morto, já estava sem vida. E ainda aqui no local, os PMs receberam a informação de que um outro jovem, também de 19 anos, estaria caído em um beco que fica no final dessa rua lateral. E com essas informações, a equipe, obviamente, logo decidiu ir ao local. Esse beco fica a cerca de 250 metros do local onde o primeiro jovem foi encontrado caído e morto. É esse beco aqui, que o Cupertino vai mostrar para vocês, inclusive dá acesso a várias casas da rua. Quando os PMs chegaram aqui, desceram para ver se o jovem ainda estava com vida, se era possível socorrê-lo. Mas chegando lá embaixo, constataram que esse segundo jovem, também de 19 anos, não havia resistido aos ferimentos. O que moradores disseram é que após ser baleada, essa segunda vítima ainda tentou correr, mas não conseguiu ir tão longe. Nesse beco, o jovem acabou caindo e não resistiu aos ferimentos. Sobre a autoria desse crime, os moradores chegaram a informar para os militares que os criminosos que teriam efetuado os disparos estavam em um carro prateado. Só que depois, mudaram a versão. De acordo com a polícia militar, os moradores corrigiram a informação, dizendo que, na verdade, os suspeitos que efetuaram os disparos estavam em duas motos. Passaram atirando contra as vítimas e depois fugiram. A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela polícia civil. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.